salve rapido chaca aqui trazendo a gameplay de ti suporte tô aqui do concherex que tá de cáfine o bom cáfine né acabou caindo dark que tá ali o que é o 69 o coto e o suzano eu acho que é trio deles uma outra vez do em um em um solo porque eu vi o suzano não tinha relação com ninguém só o coto e o dark que tinha relação um com o outro o rio vai pegar ali informação se pá não a gente vai descer aqui eu peguei visão que tipo o arden tava incomodando aqui o rioma aí já descer eu e o tudo aqui vai pegar a vontade em cima do site dos caras que é um árduo e né cara pagou para ver aqui esse cara fica dale a gente conseguiu um abate aqui já pega uma vontade aqui por rioma na lane e já pegou uma vontade por liguei nosso time né já pegou assistência cáfine tá controla viu é sempre para ela aqui pegar visão não cara já fez o blog dele ele deve estar seguindo para rede agora é já pegou o dar que já pegou visão ali dele no rede dá para gente contestar que se paga alguma coisa não então vamos sobre a ti dá para vocês fazerem a suporte porque ela tem o kit de habilidades muito muito interessante para suporte ela tem um deste que quando passa pelo cara da tipo no que eu porque é tipo levanta o cara é essa primeira habilidade a sua segunda você dá um é tipo um dano como se ela tivesse tipo uma parecida que vai se empurrando tá ligado tipo vocês vão ver mais ou menos como é cara isso é muito chato porque se eu não me engano reduz acho que a armadura do inimigo alguma coisa assim e cara você reduzir a armadura de um inimigo é muito tá ligado porque vai fazer com seu time entre safe e acabe solando ele a sua útil você já cara para a parede e você ganha mais um mas um tipo digamos assim mais um teste você já o cara no muro aí instantaneamente você ganha um teste beleza agora se você jogar um cara tipo só afastar ele vai depois três segundos você vai ganhar o teste ou seja você tem que jogar o cara no muro para você ganhar o teste seguido logo porque se você for jogar o cara simplesmente e afastar ele como se fosse para desengajar é você só vai ganhar depois três segundos um teste ali o dar que conseguiu abater o o baldo eu vou aqui da recal e aí os caras nem confiou na ti mano cara nem confiou na te suporte quando eu peguei no draft eu peguei logo de segundo pique tá ligado porque eu vi um avião no contra aí aí não a gente pegou cá feliz se não me engano aí os cara voltou de lá viu e baldo aí o pc pô dá para punir esses cara aí eu cheguei é peguei ti logo quando tava segundo nem sabe nem pedir save tá ligado eu só pedi aí aqui o o dash que eu falei que vocês ganha na na útil quando você empurra o cara aqui dá para a gente ir para cima desse cara ainda velho o lubo vai boa pegou uma assistência aqui e não pegou uma bate safe aí é tipo isso isso aí que a segunda habilidade faz tá ligado tipo é muito foda essa parada é então continuando o mano é muito muito da hora aí os caras não confiou velho os cara não confiou tipo ficou de sup não sei o que aí eu pô velho os cara não tá confiando mano aí o xerex até falou conteúdo e tal porque realmente conteúdo tá ligado é um mais um personagem que eu gosto de fazer suporte é um personagem que quando sobra sai assim às vezes eu pego porque tipo mano é muito forte ti para quem sabe usar é muito forte muito muito forte mesmo eu não uso tipo com frequência então não posso dizer que a sopro e tal com ela não sou nada disso apenas tenho noção um pouco de como usar e tudo mas cara para quem sabe tem o estar pro o estar para mano ele é tipo o filho da mãe de ti mano se ele pegar de ti acabou velho cara é muito 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 foda de ti ele até me incentivou um dia a fazer uma t-sup tá ligado ele falou mano saca t-sup aí eu peguei tá ligado só que o time dos caras tava muito acho que se eu não me engano tava muito cc alguma coisa assim aí não tinha muito que eu fazer tá ligado na pt tipo se eu fosse eu só ficava e morria velho aí eu tipo tentei jogar mais sempre possível para não fidar e tudo mas foi exatamente sair mano aí tipo pô ela um suporte tipo ela não suporte pode mas ela um guerreiro então guerreiro sempre agressivo tá ligado então vocês têm que ter noção se vocês foram pegar ti sup mano agressiva agressiva ainda mais porque olha seu time meu time tem um bu que é foi agressivo tem um rioma também para agressivar e tem uma café mano cara se você não agressivar você tiver de ti sup seu time vai pode possivelmente eles vão morrer e só vai só para você mano então você tem que ter a noção tipo de engajar tá ligado seja engaja joga os cara no muro e só dá ali mano seu time vai matar só peço você vai ter que fazer isso com a ti sup dá dá para a gente fazer aqui também a útil do lá viu só que tá eu tava perto então não deu muito eu fiquei muito tempo disto um dá para a gente matar aqui se pá eu vou tanque aqui um pouco aqui eu devo te mesmo só para tá ligado para ver se ele ainda vai tentar 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 se escapar ali ó eu te pegar se ele tomar isso mas ele morreu antes mesmo de eu dar útil será que dá para cobrar essa menina aqui velho então talvez não a crítica ainda tá de vida cheia mano tem ela vai limpar só esse eu ver aí tipo eu tô com menos da metade da vida não vai dar bom isso aqui não mano eu só vou limpar aqui essa wave ou essa wave não esse pequeno aqui o dali fecho aqui é o tulin ficou que ele ele tentou dar o dash ali pela parede só que a parede foi grossa né aí não teve como também outra útil aqui do lá viu tomei aqui esse aí dano da creeks matar safe aqui manda se eu quisesse eu tinha dado um flash e útil tá ligado eu pensei muito nessa hora de dar um flash útil só que eu pensei também do baldo querer aqui acabei pegando aqui o com dash segunda acabei meio que pensando mano se o baldo me jogar para trás acabou a play aí eu joguei pelo safe mesmo esperei ali dá para a gente levar que essa torre também dá daqui lá a essa passiva também da da ti mano você recupera muita vida mano ela é um aquele guerreiro que nossa é muito chato recupera muita vida dá para a gente bater esse cara aqui pronto é isso reduzir a armadura dele ali mano e a cáfine só deu uma canhãozada acabou dá para fazer aqui aí tô com esse vertício também tipo desse essa coisa parada aí mano que você tem que usar que reduz o acudado da sua primeira e da segunda habilidade então é recomendar você usar a primeira e segunda depois a útil no caso para a sua primeira isso quando você usar útil só primeiro e sua segunda habilidade vão reduzir o cuidado tipo se for de seis segundos vão para três tá ligado então é começar fazendo isso aí aqui a gente conseguiu abater o o zefes foi bom dale tem barra para a gente fazer eu pensei não fechar é de logo de cara né eu pensei não fechar é de porque mano não tô necessitando muito ainda de dela não tô vendo motivos para eu tá usando ela mesmo que ela demanda assim que eu botei na vida por causa dessa situação por causa da mana que te gasta muita mana mas eu vou pintar mesmo com capa de gelo porque vai me ajudar a zarar mais ainda do que eu tô zarar olhando aqui vou conseguir levar essa torre aqui para o time ficar sempre se tipo der errado ali na frente a gente tem pão de correr tá ligado dar e fazer esse pequeno aqui hoje porque não o boob aqui da caldo do slay ou de ler não do drag aí tá tudo atrapalhado hoje velho dá para a gente fazer aqui aí tá vendo minha vida subindo mano ela recupera muita muita vida vai ser ficarem só ativando passiva aí tem o passivo de novo dar e comecei a ativar aqui e é isso aí você utiliza passiva que você tipo estaca passiva dela nas habilidades dela tá ligado se não me engano na primeira habilidade alguma coisa assim aqui vou putei peguei esse cara aqui pronto dá ali fechei capa de gelo aqui é isso mano cara é muito muito broken velho ti sup é muito broken tá louco vai tá louco isso aqui não tem como não não tem como o foda quando eu pego ti é às vezes nem tem time mano eu faço eu faço a boa tipo fico positivão só que meu time uma merda tá ligado aí isso dá muita raiva porque quando você faz você pega o boneco bom bota ali como sup e seu time não ajuda aí depois ficam falando lá ti sup também não sei o que mano foda-se se tiver time qualquer herói ficar bom velho não tem como é fazer esse pequeno aqui dale cara tá mandando emoji ali velho dá para a gente fazer isso lê mano o budo é a caldo slay só que ele voltou para tf eu fiquei mano vai fazer ou não vai fazer ou não e ele voltou ali conseguiram matar os vão conseguir matar os fs né aí vou conseguir matar os fs e agora é só levar essa de três aqui e aí tem três no chão empurrar os cara para torre aqui opa torre não para o muro e é isso aí ó praticamente isso aí fechei aqui dele em pesa conseguiu abater ali a crick se dá ali morreu três dele já velho e aqui é só um gg básico nasce é empurrar esse cara aqui só que eu não empurrei ele para o muro como vocês viram ali depois de três segundos eu ia ter o teste da ut porque eu empurrei ele tipo para empurrei para empurrar mesmo por empurrar aí é isso mano gg para gente com jogo fácil até demais a gente controlou o jogo todo tá ligado eu fiz o homem quase perfeito só não foi muito perfeito não 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 diria que foi perfeito mas foi quase perfeito tive em todos os lugares então isso foi bom onde tava tendo treta eu tava e é isso aí lá que para galera aí ambientes detalhes é o cadê aí também de cada um se não for inscrito escreve lá comentário para me dar bastante compartilha para galera aí e é isso aí essa semana vai ser a semana dos guerreiros sup já trouxe enna hoje ti talvez o rio uma manhã um bate uma depois e é isso eu vou vendo aí valeu tamo junto fui